Bom dia galera, tudo bem? Primeiro do dia aqui, acabei de chegar aqui na água, segundo arremesso Já veio o peixinho, o robalhinho, que vai para a vida, está vendo? Peixe bom, tamanho bom Mas ele vai para a vida, beleza galera? Vou sair ele indo para a vida agora Vamos lá, olha aqui a pouponha, é bonitão, vira aí, estou para a vida Viu galera, isso aí, começando o seu trabalho aqui, uma boa ação Terceiro arremesso, acabou de sair uma pescada branca bonita, bonita Ó, gigas é ficar ó, cavando o céu na boca do peixe Olha que maravilha Vou mostrar para vocês aqui Calma boneca O gigas gravou até o, até a cordinha não passa agora cara Sem chance Isso é difícil tirar aqui agora, vou ter que cortar aqui Olha aí galera, eu vou mostrar a pescada para vocês Cara, está demais aqui em segunda, terceiro arremesso Opa, sem barca ainda Quase foi para a água Já mostro para vocês já Galera, pescadinha, olha o tamanho da pitela Ó, está vendo aí Esse é o peixe Até a lona mesmo Ela é enroscada aqui no, o gig no passaguá Beleza? Agora estou retornando aí, a imagem para vocês aí ver Valeu? O gigas FK aí ó, camarãozinho preto Também está todo enroscado aqui no passaguá Mas já vou liberar ele E vamos para a pesca Rapaziada, olha o tamanho dessa peça Olha o tamanho dessa peça Vai vendo Acabou de sair aqui ó 10 do 8 de 2019 Aqui ó Está vendo? Um atrás do outro cara Ó, tamanho da boca do danado Meu giguinho está matando a pau Vou pegar o giga aqui para mostrar para vocês aqui daqui a pouco Tá bom? Ó Eu coloquei o celular no suporte aqui Eu queria filmar a captura, tudo Arremesso, mas só que não está dando Porque está passando muita embarcação E está balançando o caiaque Aí o que acontece? O suporte quase cai na água o meu celular aqui, entendeu? Mas eu vou ficar segurando na mão aqui Valeu? Um abraço galera Aqui é o meu caiaque Marlin Está vendo? Isso aqui não tem pedal É o que dificulta a minha parte nas piscarias Entendeu? Mas é um ótimo caiaque Entendeu? Bem largo, bagageiro Dá para colocar bastante coisa Cadeirinha, assento Olha Cajaque bom nas remadas Muito ótimo nas remadas Pena que eu não tenho um pedalzinho Porque daí eu ficaria no ponto, né? Que nem está ventando agora Está vendo as árvores ali, ó Mexendo Está ventando O que acontece? Eu não consigo ficar parado no ponto Que pescaria que eu faço de roubá-lo com o giga e red Não é ideal ficar poitado, entendeu? Só que o vento atrapalha E eu com o pedalzinho Eu ficaria No mesmo ponto Pedalando e pescando Como o livro pescando, entendeu? Mas como eu não tenho poder aqui Existido para comprar pedal agora Eu vou no remunando, entendeu? Bagageiro O caiaque ótimo Excelente caiaque Quem puder comprar um caiaque E estiver na dúvida É Eu gosto desse aqui, ó O Mario Tá? Da caiaque Beleza? Bom dia, galera Tudo bem? Primeiro do dia Aqui, ó Acabei de chegar aqui na água Aqui Segundo arremesso Tá? Já veio o peixinho O roubalinho Vai para a vida Está vendo? O peixe bom Tamanho bom Mas ele vai para a vida Beleza, galera? Vou sair lindos para a vida agora Vamos lá Olha aqui O que eu acompanho Vai, bonitão Vira aí Foi para a vida Viu, galera? Isso aí Começando o trabalho aqui Já Uma boa ação Aí, ó Terceiro arremesso Acabou de sair Uma pescada branca Bonita, cara Bonita Ó Diga-se a ficar, ó Davando o céu Na boca do peixe Olha que maravilha Vou mostrar para vocês aqui Opa Calma, boneca Giro para voar até o Até a cordinha Deu passar agora, cara Sem chance Isso é difícil tirar aqui agora Vou ter que cortar aqui Espera aí, galera Já vou mostrar a pescada para vocês Cara, está demais aqui Segunda Terceiro arremesso Opa Semar caindo Quase foi para a água Já mostro para vocês Galera Pescadinha Olha o tamanho da pitela Ó Está vendo aí? Esse é o peixe Até a lona mesmo Ela é roscada aqui No O gig no passaguá Beleza? Agora estou retornando aí A imagem para vocês aí Valeu? Se quiser ficar aí Camarãozinho preto Também está todo enroscado Aqui no passaguá Mas já vou liberar ele E vamos para a pesca Aí, galera Mais um preso aqui No passaguá Terceiro peixe já E cinco arremessos Três peixes já Está show de bola hoje Aí, ó Vou parar a filmagem aqui Para tirar ele aqui Do passaguá Valeu? Um abraço Rapaziada Olha o tamanho Dessa peça Olha o tamanho Dessa peça Vai vendo Acabou de sair aqui, ó Dez do oito De dois mil e dezenove Aqui, ó Está vendo? Um atrás do outro, cara Ó O tamanho da boca Do danado Meu giguinho Está matando a pau Vou pegar o giguinho Para mostrar para vocês Aqui daqui a pouco Tá bom? Ó Eu coloquei o celular No suporte Que eu queria filmar A captura Tudo Arremesso Mas só que não está dando Porque está passando Muita embarcação E está balançando o caiaque Aí o que acontece O suporte Quase cai na água O meu celular aqui Entendeu? Mas eu vou ficar Segurando na mão aqui Valeu? Um abraço, galera Obrigado 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 Obrigado